Eu vou fazer o primeiro, muito bom. Então, a Guarda Reca, você tem que passar aqui. Vou fazer sempre. Vamos lá. 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 Sobre-se, ex-metre. Está lindo. Agora, eu tenho que falar das pessoas mais a metre, mas a metre é mais a metre. Sao-sa-que é com um metre. A metre, eu tenho conseguido isso. Outra metre. Outra metre, eu tenho que pegar a metre. Each einho, tia que, tia, tia, tia. Tia que vê que tinha que pegar. Tia que ilugua. Tia que um fotinho. Ela pegou a tia. Como quem estava pegando, como a gente faz, agora colocava o meu funcionamento. Pra que as duas 93 reais ricais, nunca encari feelsinada. Mas mesmo que você esteja nao no qual é a fuga. Sim engraçado, veja como escolhendo aagle e encaicky com a mensagens e confidantes... Pelas tinâncias, em contras são os pobres. Agora é umadaki, e a mansões, então vocês precisariam de allem femeninas 막az eu vou colocar meいました eu vou colocar o mais eu estou Adriano, por favor. Poder a cerveja? Ou já é que pede diferente, pq é raqt? Ah, é uma coisaجãoetzada整amenteensionada antes de entrar com a Apple TV. E teraz MUSICAM nos perguntas. É uma coisaaziada dessa! Já não tenho o nosso celular para apresentar todas as formas e de fazer 2018, börto para補urar algumasiggas e a sua instrução em produção, à medida que ficam realmente impressionando o que estão estáviasmo, algumas pessoas não fazem eram importantes das pessoas que estão bem, mas osأurem os elevados. Então, ele vai virar assim, vamos com a Ph.D. Então é meio que ele vai virar assim. Porque ele vai virar assim, vamos viajar, vamos viajar! Pode virar. Pode virar. Agora o nome dele vai virar depois das vincas. É oizar, para belgar o ataque para desistir. Agora aí tem um pouco de ataque. Cando em volta, pode nos citar. Agora aqui é tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Isso é o que está? É o que está? É o que está? É de uma onigna. Não, não, não. Aqui lá há sim segunda vez Voltando de um somente . Sim? Sim, vamos a fazer aqui. Sal, não vamos a fazer aqui. Sim? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.